Briga por ali o Camisa 10, o Franco Dominou de costas pro gol, voltou mais atrás com o Roger Tenta a jogada individual, melhor pra marcação do Nils Oribóis Bola do Wagner, lançamento pro Elias Já botou na frente o Elias, pode pintar o primeiro gol do Nils Oribóis Se for pro gol me chama que eu vou, partiu, bateu, tá lá dentro Gol Do Nils Oribóis do artilheiro Elias, camisa número 9